Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o gol e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Você ligado na Globo, vai acompanhar Inglaterra contra Estados Unidos. Bola em jogo para você, ligado na Globo, com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho, sentar e levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Foi boa a bola, hein? E rasga para longe. O Kane, bola no chão, deu uma cochilada, perdeu a bola. Opta por um passe mais longo, não ligação direta, mas um passe mais longo. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Olha que boa a bola. Olha que boa a bola. Perdeu a bola. Sterling. Coloca a bola na direita. Deu bem o bote e conseguiu tomar na bola. Foden. Aí o Sancho. E os dois times muito concentrados no jogo, né? Muito acesos, ligados, procurando dar pouca chance para o adversário. O Sancho. Kane. Boca bola na frente. Cruzamento para a área. Sterling. Chega bem de ladrão ali. Boa bola. Aí o Walker. Foden. Walker vem no carrinho, vem decidido e faz o corte. Ele marca a falta. Manda a bola para longe. Olha que boa a bola. E ela vai para fora. Parecia a posição absolutamente legal. Não, seu salve o Espíndola. Posição legal, Kleber. Na hora do passe, realmente ele vem em velocidade. Nada de impedimento e não foi marcado no campo, não. Correta arbitragem. Vai na base do lançamento. Filipes. Aí o Walker. Aí o Walker. Foden. Walker. Chega com perigo. Ela foi desviada em escanteio. Você acha, aí em casa, que o zagueiro, quando ele vai até a área com o escanteio, ele gosta da bola abaixo. Faz o cruzamento para a área. Ficou de frente, pode bater. Bola para a área. Foi boa a bola, hein? Mais uma bola esticada. Você vai fazer o corte. E aí Nossa senhora. Foi acidente. Mas um acidente feio, viu? Que vai dar trabalho para a seguradora. O que faz numa dessa, hein? Marca a falta, Kleber. Afasta o perigo. Abre. Bem na esquerda. Aí o Walker foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Foden. Foi para cima da marcação. Bom cruzamento. Bola perigosa. Artilheiro também erra. Faz a bola esticada. Sterling. Dá para bater no gol. Mandar a bola para longe. Falta. Tira. Joga para longe. Tira. Tira. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Disparou lá pela esquerda. Filipes. O corte foi feito. Stones. Sterling. Se apresentou. Vai para a movimentação. E para o lado direito do ataque. E aí na base do lançamento. Foden. Aí o Walker. Foden. Filipes. tenta a jogada pela esquerda. Prendeu. O juiz já tinha dado a posição de impedimento. O lançamento feito pelo goleiro fica entre o lançamento e um chutão para frente. O que você pode escolher? Filipes. Stones. Sean. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. Zero a zero no placar. Sem muitas oportunidades. Eu diria sem oportunidades de gol. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Usou habilidade. Tocou boa bola. Tocou boa bola. Foden. Aí o Sancho. Aí o Walker. Flash for. Tem até espaço para cruzar. Pode chegar cruzando. Bola para a área. Afasta. Joga para longe. Flash for. Fica com o Spain. A loading. F Stellar! A água! Feline! Fist! Fui. Boa bola virada. Boa bola virada. Ideia boa, execução menos boa. Já abriu lá na direita. Olha para a área. Dá até para bater no gol. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Vai ter que começar tudo de novo. Isso aqui é gozado. Erra uns passos assim que você fala assim. Não é possível. É, porque a gente acabou de ver. Ainda mais do outro jogador que, teoricamente, é aquele mais técnico. Perdeu a paciência ali. Perdeu a bola e fez a falta. E aí vai na segurança. Não inventa a moda. Coloca a bola à frente. Chegou perigosamente. Pega sensacionalmente o goleiro. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Prendeu. A posição é normal. Ele bateu para o gol. Desvio é mais um escandeio. Afasta o perigo. Vem decidido e faz o corte. Desloca de maneira irregular. Eu não fiz nada. Levou o amarelo. Amarelo para você. Mandar a bola para longe. Walker. Sancho faz ligação direta lá com o campo de ataque. Afasta o perigo. Se precipita e dá uma trombada no adversário. Prendeu. Prendeu bem. gol. Prendeu. Gol da Inglaterra Não é à toa não Que a torcida fica em pé Cada vez que ele pega Como pegou agora E parte E ginga E traz pra dentro Mete o pé direito na bola com precisão Bola pro fundo do gol Árbitro de vídeo em campo E ele dá gol Gol confirmado Pra mim o gol também é legal Gol legal Diz o Sálvio E o gol legal Diz o árbitro Flash forward Foden Maguire manda pra frente Arma correria Até dá pra chutar no gol É, dominou e foi pra cima E não foi lá muito ajeitada Nem elegante atirada Mas o importante é que ele tirou Usou habilidade Tocou boa bola Mas não tá fácil pra sair jogando não Foden Tenta a jogada pela esquerda Tá, o bote Toma a bola Muito bem Philips Foden Dominou Kane Não era um balde de água fria, né Era uma caixa d'água Foi boa bola, hein Foi boa bola, hein Flash forward Flash forward Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque Outra bola lançada Sterling Joga a bola dentro da área Vai ter que dar uma estilingada nela Vai pra movimentação pelo lado direito do ataque É, ficou apertado e acabou se complicando Foden Faz a falta, depois olha pro céu Pede a justiça divina pra que o juiz não marque a falta Não tem como, né, não marcar Faz abertura Cruzamento pra área Vem na jogada individual Arnold Flash forward Arnold Ganha o arremesso lateral E agora o juiz tá marcando e parando o jogo Houve falta Manda a bola pra longe Manda a bola pra longe Abriu o espaço Abriu o espaço, mandou a pancada Afasta, joga pra longe Flash forward A bola viaja com perigo Se manda agora pelo lado esquerdo Se manda agora pelo lado esquerdo E aqui o jogo está encerrado E aqui o jogo está encerrado Muito bem Você vai ficar agora com as atrações Com as reportagens Com a equipe do Profissão Repórter Trazendo mais um super programa pra você Nessa noite de quarta-feira Depois tem o Jornal da Globo Tem o placar da rodada Amanhã a cobertura completa no Globo Esporte É só ficar ligado Obrigado a todos